Deixa o pessoal chegar e a gente começa a live Opa, já tem muita gente chegando aqui, acho que né, uma grande parte de fãs Bom, vou me apresentando aqui, se vocês não me conhecem, meu nome é Gabriele Pedro Eu sou repórter de entretenimento do Iggy, tenho feito parte de algumas das lives que a gente faz diariamente aqui no Instagram Hoje a nossa convidada é a Anne Gabriele, deixa eu ver se ela já tá por aqui Acho que ainda não É, ainda não, mas assim que ela chegar Assim que ela chegar, eu adiciono ela na nossa conversa aqui, gente Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta que queiram fazer pra ela, fiquem à vontade Que eu leio e faço pra ela aqui no meio da conversa, beleza? Daqui a pouquinho ela tá chegando, já chegou? Deixa eu ver Não, ainda não Ainda não Deixa eu ver Acho que ainda ela não mandou ainda a solicitação, gente, deixa eu ver Ah, chegou Agora eu vi Ué Ué Deixa eu ver Deixa eu ver aqui só um minutinho Ué, estranho aqui pra mim não tá aparecendo A solicitação Não, não, não Não Ué, que estranho, eu já vi ela aqui Só me aparecem páginas de fãs, gente Vamos ver Deixa eu ver Ani, 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 Ani Não, não são esses aqui Que estranho Ué É, Ani, sai da live e tenta voltar de novo Eu não tô vendo Aqui o comentário Eu achei o comentário dela Ah, aqui, achei Foi Agora foi Aê Muito idosa com tecnologia, gente Ah, imagina É difícil mesmo Gente, meu celular não quer ficar parado Aí, foi Socorro Deixa eu me ajeitar aqui Ah, e agora foi Foi Tudo bem? E como que tá sendo essa quarentena, Ani? Olha, sendo muito interessante Eu tô trabalhando muito, assim De verdade Tem muita solicitação de muita coisa Vindo por todos os lados, assim E eu também comecei vários projetos Que eu nunca pensei em fazer antes, assim Um deles foi o One Gabrielle Convida, né? Que foi um projeto de lives Falei com vários artistas De vários lugares diferentes E de várias áreas diferentes Foi muito legal poder conhecer Virei amigo de muitos deles Que falaram comigo nas lives Então, assim É um momento que eu tô explorando Muitas coisas Que eu não sabia sobre mim Comecei a tocar violão Tô sem unha há anos Eu amo unha Amo unha E tô sem unha há anos Porque eu tô fazendo Nossa, as minhas tão grandes Eu só perdi uma Mas as minhas tão grandes Ah, mas tá linda ainda Eu tô sem nada Fico mal, assim Tenho unha Mas é difícil mesmo, né? Não dá nem pra colocar nada É, não dá Porque não tem jeito Tocar violão precisa, né? Nessa mão até que dá Mas essa aqui Sem chance Aí vai ficar com um E tem algum projeto E tem algum projeto Que você ainda não compartilhou Que você pode falar pra gente Ou não? Eu posso dizer pra vocês Que eu tô toda semana Fazendo algo especial pra vocês Então, ó Tô produzindo aqui, gente Então é uma coisa Eu direto O Nayinari também tem Bastante projetos, né? A gente não pode parar de gravar A gente não pode Então eu também tô gravando bastante Hoje eu tive que gravar No estúdio Tá vendo essa zona Que tá aqui atrás, gente? Porque eu tive Que gravar uma música Já tá ali E uma parte especial Da música ali Que precisavam de mim Do nada, assim E aí eu tive que levantar o sofá Fazer o meu estúdio em casa, né? Porque eu não tenho um estúdio ainda Então eu tive que Botar sofá Travesseiro E não sei o quê E aí Nossa, é um rolezão Depois eu tive que Depois eu tive que me arrumar Pra outro projeto Tem várias coisas Que vocês não viram Que eu já tá gravado Há muito tempo Mas eu não posso falar Exatamente o que é Mas eu posso dizer Que toda semana Eu tô gravando alguma coisa Às vezes eu vejo o povo falando Ai, faz isso Faz aquilo E eu fico, gente Vocês têm que ter paciência Que eu não posso ficar falando Tudo que eu faço Ah, tá todo mundo falando aqui Que tá ansioso Pra saber do que é Aguardem, galera Aguardem Tem muita coisa boa Esse tempo ansioso Fez eu entrar num lugar Muito criativo Eu e a minha equipe também, né? Porque eu tenho uma galera Que trabalha comigo É impossível fazer essas coisas sozinhas E todo mundo precisa manter O trabalho, né? A gente também vive disso A gente depende disso Então a gente tá trabalhando Assim, junto E pensando bastante Botando a cabeça pra quebrar Em formas que a gente pode Manter o nosso trabalho Acontecendo nessa quarentena E ao mesmo tempo Dar um entretenimento incrível Pras pessoas que estão em casa Assim, presas há muito tempo Onde às vezes pode ser difícil Na nossa cabeça, né? Mas é bom que a gente Nós, artistas Temos a chance de dar entretenimento Pra todo mundo E você, nessa quarentena Tem passado por muito tédio? O que você tem feito Pra suprir isso? Tédio nunca Nunca teve tédio Porque, como eu falei Eu tô trabalhando, assim Muito Muito mesmo, assim Absurdo O tanto de trabalho Que eu tô fazendo Mas aconteceu em dias Que eu, tipo Falei assim Não consigo Chega Eu desliguei Eu falei assim Não vou fazer nada Que eu tenho pra fazer hoje Tô, assim, por aqui De coisa pra fazer Então eu desligava E aí, nesses momentos Que eu desligava Por eu ser uma pessoa Assim, do 220 Enquanto eu tava deitada Eu tinha me convencida De que eu falei assim Não, eu vou ficar parada Sem fazer nada Porque eu preciso desativar Pra depois eu conseguir Fazer tudo com qualidade Meu, eu ficava doida Nos cinco minutos Que eu deitava Assim, eu falava Não, não, não dá Não dá pra você trabalhar De novo E eu já levantava E começava a gravar De novo Então Mas tédio em si Só no comecinho No comecinho Eu ficava tipo Ai, que saco Eu quero estar aí Com meus amigos Eu amo sair, né Amo sair Amo dançar Amo tudo isso Eu direto faço festa Aqui em casa, né Na minha própria casa Eu, minha mãe e minha irmã A gente bota luzes Meu maquiador Tá sempre comigo também Então a gente bota luzes E tudo mais E a gente fica aqui Dançando Então essa quarentena Tá dando pra produzir Bastante coisa Acho que muita gente Também tem falado Que mesmo de home office Acham que tá trabalhando Muito mais Do que quando Iam pra um lugar Você é a mesma coisa A mesma coisa E é o que eu falo Assim Porque quando você tem Um lugar pra ir Você tem um horário, né Tipo Eu entro no meu trabalho Meio dia E saio às oito da noite Agora Aqui Em casa Não tem horário O horário que eu acordei Eu posso trabalhar ou não E eu posso ficar acordada Até o horário que eu quiser Trabalhando ou não, sabe Então é uma coisa Que nem eu falei Eu sou muito assim, né Eu nunca desativo Então eu tô sempre, né Trabalhando E aí eu Eu acabo fazendo Triplo de coisas E eu acho que Pelas pessoas pensarem Ela tá em casa Ela não tá fazendo nada Eu acabo Eu acabo recebendo Muito mais propostas Tipo Ah, você tá sozinha Você não tá fazendo nada Então faz isso Então faz aquilo Tem um cronograma Tem um aplicativo Que tem três Agendas diferentes As três estão lotadas Cada uma de uma equipe Assim, cada uma de uma coisa Então uma, sei lá De entrevista A outra é do Nine Night A outra é meus projetos pessoais E aí As três, assim Abarrotadas É muito difícil dar conta Mas eu tô tentando Bom, Anny Acho que você deve ter visto Que há algum tempo As questões ligadas A racismo Representatividade Têm tomado conta Aqui não só no Brasil Mas em vários países Então o quão importante Você acha que é Um grupo tão diverso Como na United Existir pra muitos jovens É o que sempre falam Representatividade importa Importa muito Eu já vi muitas garotas Vindo pra mim Falando que Tiveram a vontade De começar essa carreira Ou de investir mesmo Tiveram coragem Porque me viram Na posição que eu tô Sabe? E eu acho que isso é Pra qualquer jovem Que tá por aí É muito bom ter um projeto Que você possa olhar E se identificar com alguém E falar Nossa, ela é igual a mim E ela tá lá Sabe? Ela conseguiu Então eu acho que Essa diversidade Essa mensagem Que a gente passa Essa imagem Que na United tem De muita gente Junta De vários lugares Juntas Eu acho muito especial Mesmo Eu imagino que Passa na cabeça Das crianças Olhando a gente Tem essa esperança Mesmo Já vi muita Muita gente Mesmo falando Que teve coragem Pra seguir os sonhos Por causa da gente Isso me deixa muito feliz E você já falou Que já enfrentou Alguns Por ser Uma pessoa preta Como que foi isso? Como você lidou com isso? É muito engraçado Porque na época Eu era muito nova Eu comecei a minha carreira Você ainda é muito nova Eu ainda sou muito nova Eu tenho 17 anos Mas eu já tenho Mais consciência hoje em dia Só que antes Eu tinha Eu comecei minha carreira Meu primeiro trabalho De verdade Foi quando eu tinha Oito anos Então Eu tive contato Com a indústria Nessa época Então eu não sabia Nem direito Eu sabia o que era o racismo Mas eu não sabia As pequenas coisas Do dia a dia Eu não sabia identificar Quando era comigo E é hoje em dia Que eu olho pra trás E falo assim Nossa Eu não acredito Isso com certeza É racismo Assim na minha cara E eu não tinha Esse discernimento E hoje em dia Eu vejo Sabe? Então na época Eu ficava muito triste Eu não entendia Porque eu falava assim Cara Eu sei Eu sei reconhecer Que eu fui melhor Eu fiz um trabalho melhor Que aquela pessoa E eu me encaixo Eu sei Eu sei Eu sei Por que ela não me quis E aí todo mundo Estava assim Ah Às vezes é perfil Às vezes é isso Às vezes é aquilo Às vezes gostaram mais dela Mas não era Eu falava Gente não é possível Eu fiz um trabalho excepcional Sabe? E não me colocaram Eu ficava muito frustrada Mas eu não associava Ao racismo Hoje em dia Eu olho e falo Cara É óbvio Nossa Como era burra E como que era O suporte Da sua família Nesse momento Eles te ajudavam Muito a entender Que Opa Que a parte boa Minha mãe Desculpa Minha mãe Ela tava treinando Na academia Aqui Minha mãe e minha irmã Oi 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 Chegou todo mundo Oi 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 Ao vivo Ao vivo Normal Mas me Você pode repetir a pergunta Por favor Que eu esqueci Como que era a sua família Como que eles te ajudavam Nesse processo Quando você ouvia Muitos não Então A minha tia Por exemplo Ela trabalhou muito tempo Em teatro musical E na indústria em geral Então Ela já tinha o contato De como era E artistas em geral Recebem mais não Do que sim Entendeu? Era tudo muito Gente Desculpa mesmo Então era tudo muito assim Eles tentavam me passar Essa coisa de Não Não são normais E isso não vai definir Quem você é Isso não vai Definir Que você Não vai ter um futuro Porque você não passou Em tal trabalho Então eles sempre Me davam essa casca grossa E aí eu acho que Eu me acostumei Depois De receber não Falar Vai tá Segue o baile Vai ter outro trabalho Vai ter outro teste Eu vou fazer E eles Talvez eles percebiam A questão do racismo Mas por eu ser muito nova E por ser um assunto Muito delicado Eles não ficavam falando Olha Foi racismo Sabe Porque já era muito pesado Pra mim Como criança Ter que receber um não De um trabalho Que eu queria muito fazer E aí depois ainda falar Teve ainda a questão do racismo E tudo Então eu acho que Foi tudo no seu tempo Mas eles sempre me ajudaram muito A administrar essa questão Da dor Assim Do não Pessoal Se vocês tiverem Alguma Alguma pergunta aqui Pode mandar Que eu leio E faço pra Anny Tá bom? Anny Agora falando Da parte boa Como que foi pra você Receber a proposta De dublar Moana Como foi tudo isso Pra você Ainda mais Tendo uma das poucas Princesas pretas Que teriam Da Disney Sim Então Na verdade Não chega uma proposta Tipo Vamos dublar Na verdade Foi uma coisa Que o meu amigo Ele trabalhava No estúdio de dublagem Já fiz Moana E tinha um diretor Buscando meninas Pro teste E aí ele me indicou Eu nem tinha idade Ele tava buscando meninas De 16 anos Eu tinha 13 na época Mas ele falou assim Gostei do vídeo dela Traz ela Fui pro teste Assim como várias Outras meninas E fiz o teste Fiz o teste Eram 30 minutos de canto 30 minutos fazendo as falas Fui maravilhosa na música Fui horrível nas falas De verdade Fui muito mal Falei assim Não passei Não passei Não passei Porque eu nunca tinha feito dublagem Antes Foi minha primeira experiência Ali no estúdio Fazendo O diretor De Moana Ele é maravilhoso Mas ele é super detalhista Assim sabe Então ele não aceitava Fala enquanto não estivesse Perfeito E se tivesse barulho de saliva Barulho de boca Barulho de ar Barulho de não sei o que Jesus Cristo Passando Ele falava assim Tem que refazer E eu ficava assim Não, não é possível Mas eu fiz o teste Três meses depois Eu recebi a resposta Que eu ia ser A primeira princesa Bolenésia da Disney E aí eu fiquei assim Muito feliz E eu lembro que quando Minha mãe me ligou Eu estava viajando A trabalho E ela me ligou E falou na Moana E eu nem lembrava Que era Moana De tanto tempo que tinha passado Eu tinha esquecido Aquilo Falei Ah, foi tão mal No teste de fala Que eu não passei nisso E passei Foi muito legal Ó, tem gente perguntando aqui Se foi difícil lidar Com a sua família Nos períodos que você Tinha que viajar Como que era Para você Com a sua família Então, minha mãe Sempre foi muito compreensiva Eu moro com a minha mãe Com a minha irmã E com o meu cachorrinho Vocês estão vendo ali Na escada Que ele fica subindo E não consegue descer Depois fica parada ali Mas, enfim Ela sempre foi muito compreensiva Nisso E ela viu Como funcionava E ela sempre tentou Abrir os olhos mesmo Para como a indústria funciona Desde muito nova Então minha mãe Teve consciência De que logo Eu ia ter que Pegar uma certa independência Se eu quisesse crescer Nesse meio Se eu quisesse ter Força para continuar Porque é muito difícil Muito, muito difícil Na mente Eu ia ter que criar Essa certa independência Então ela já me criou Ela já me preparou Para ser do mundo E ela também se preparou Para deixar a filha Viajar por aí Então não foi uma coisa Assim horrível Só no começo Que era estranho Em alguns momentos Eu queria ter minha mãe Ali do lado Ou alguns problemas Que eu não queria resolver Eu queria que minha mãe Resolva isso por mim Mas ela felizmente Me deu suporte Para eu conseguir chegar lá Em qualquer lugar do mundo E realmente ser independente O suficiente Para resolver as coisas Sozinha E me virar, sabe? Essa pergunta foi da Cipiane E ela te pediu um beijo É melhor eu falar Qual o nome dela? Não entendi Estava Cipiane Então Cipiane Um beijo para você Muito obrigada Para a pergunta O Naiters.ForeverBrasil Perguntou Qual foi o processo Para entrar no Naiters? O processo na verdade Foi muito longo E complicado Foi bem difícil Mas assim Eu estava na minha escola de dança E chegou um folhetinho Do Naiters Do teste tudo E também eram Meninas de 16 a 19 Se eu não me engano E eu também tinha 3 3 ou 14 Acho que tinha 14 na época Tinha acabado De gravar Moana É E Chegou a primeira audição Falei Vou dar minha cara a tapa Fui Quem estava lá era Ionta E Eu cantei uma música Que veio na tele Porque eu não tinha me preparado Na minha cabeça Eu não ia fazer o teste Mas aí Um dia antes Na noite anterior Na verdade Do teste Eu falei assim Eu vou fazer Tem que ir Todo mundo me convenceu Eu falei Tá bom Vou fazer Mesmo que eu não passe Não tenha idade Mas vou fazer Cheguei lá na hora Era bem cedo o teste Cantei Valerie Da Amy Winehouse E A Ionta chorou E eu Foi muito engraçado Porque Valerie É uma música animada Eu cantei na versão Do V e tudo Que também é mais animada Ainda do que a Música original E ela chorou E eu falei tipo Meu Deus Será que Que eu fiz Sabe Eu não tinha feito nada Na verdade Ela só estava muito Ela falou que estava Muito emocionada Pela minha energia Pela minha performance Ela estava feliz Que ela tinha Achado assim Tipo Ah só achei a brasileira Ela perguntou a minha idade Ela ficou tipo Não acredito Aí ela me deu um Um folhetinho Me chamou pra outra audição E tentou convencer O Simon Que tinha que ter gente Mais nova sim Porque tinha muito talento Mais novo E aí no fim Deu certo Então foram três Audições aqui no Brasil Com intervalos Sei lá Às vezes um mês Às vezes dois meses E a audição não era Só cantar e dançar Você tinha que cantar Dançar Tinha que conversar Tinha que tipo Responder uma entrevista Tudo mais Pra ver sua personalidade também Depois disso Fui pra Los Angeles E aí foi um bootcamp Que foi Eu mais uma menina brasileira E várias outras pessoas De vários outros países Enfim Tivemos uma semana De teste E essa semana Foi a semana mais intensa Da minha vida Sem dúvidas Eu lembro de chegar No hotel Toda noite Tipo Desmaiar Sabe Porque a gente Era muito intenso Do horário que a gente acordava Do momento que a gente acordava Era tudo analisado A roupa que a gente usava O que a gente falava Tinha entrevista Tinha o tempo inteiro Câmera assim Gravando Documentando Tudo que a gente falava E a gente sabia Que a gente tava num teste Então tudo contava E às vezes você tava exalta Mas você tinha que fazer Um cabelo maravilhoso Eu lembro que Teve uma parte do teste Eu nunca contei isso Eu acho Eu lembro que teve uma parte do teste Que do nada O Salmo resolveu aparecer E ele queria ver a gente Fazendo um número cantando E um número dançando E eu falei assim E agora? E tava todo mundo suado Do ensai Não sei o que A gente teve 45 minutos Pra se arrumar Preparar um número de canto E preparar um número de dança Meu Deus Ela falou assim 45 minutos Eu fui pro hotel Me arrumei Cantei no chuveiro Fui me preparando no chuveiro A música mesmo Mandei o link Do karaokê Pra não sei quem E criei uma coreografia Eu que não sou coreógrafa Criei uma coreografia Do além Pra uma música Que tava lá em alta E dançei na hora Foi assim Desesperador Mas tudo foi assim Tudo em cima da hora Tudo desesperador Mas foi muito legal Eu queria ter uma pergunta Mesmo nessa época Você já se preparava Tanto com dança Tudo Tudo ou não? Sim Sim Um pouco antes Do Nayinari chegar Na verdade Foi quando eu tinha Decidido Que eu ia Investir na dança Porque eu sempre dancei Desde pequenininha Eu sempre fiz balé Sempre fiz tudo Mas eu não tinha Muito desse universo Do hip hop Que é algo muito utilizado Na questão da performance Hip hop Jazz funk Essa área assim Eu não tinha muito conhecimento E eu lembro que Veio a minha escola De dança pro Brasil E eu Nossa Eu era muito ruim Mesmo assim Tipo Uó Não conseguia fazer Nenhuma coreografia Eu falei É isso gente Vou ter que investir Todo mundo vai pra um lado Você ia pro outro Exato Era isso Era muito ruim mesmo Eu falei Não Vou investir E quando eu decidi investir Foi punk assim Eu lembro que Era uma época Da minha vida Nossa Quanto coração Era uma época Da minha vida Que eu Treinava muito mesmo Eu saia da escola A minha mãe Chegou a trabalhar Até na minha escola De dança Porque a gente Não tinha dinheiro Pra pagar Então minha mãe Trabalhou na escola De dança Pra gente conseguir Aí as vezes Eu ia de carro com ela Mas as vezes Eu ia de busão mesmo Ia comendo no caminho Chegava Fazia balé Fazia tipo Sete aulas No dia inteiro Assim Juro E cada uma tinha Sei lá Uma hora Algumas Uma hora e meia Balé por exemplo Era mais longo Então era muito tempo E pra você lidar Esse processo Com a escola Como foi? Eu tinha que ir assim Ralar Chegava em casa Tinha que fazer lição As vezes no intervalo Entre um aula e outro Eu pegava um livro Ia comendo Estudando Eu sempre fui assim Tipo de Vou conseguir Vou ter que fazer o possível E assim Felizmente hoje em dia A vida tá melhorando Sabe? Eu felizmente trabalho bastante E o retorno disso tudo Tá vindo Sabe? Eu consigo fazer as coisas Com uma Confortabilidade assim Maior Mas antes eu não tinha essa Tipo se eu quisesse Eu tinha que me matar E me virar E fazer dar certo Porque a gente não tinha dinheiro Pra gasolina Às vezes não tinha dinheiro pra isso Às vezes não tinha dinheiro pra aquilo Sabe? Então era o que tinha lá Era a oportunidade que tinha E foi o que eu fiz Eu me virei E sempre tinha um tempinho Assim de leve E ainda tinha que achar um tempo Pra ser uma adolescente Né? Porque eu tinha Normal É Eu tinha Sei lá 14 anos Não sei Como eu falei Né? Tinha 14 anos Eu tava começando A entrar nessa vida De tipo Ah namoradinho E festinha Não sei o que Sabe? E aí eu vi as minhas amigas Fazendo essas coisas Eu vi as minhas amigas Fazendo essas coisas E eu não tinha tempo Então às vezes eu queria ainda Achar esse tempo Pra fazer essas coisas Sabe? Pra ter essa experiência De ser uma adolescente normal Inconsequente Sem muitas responsabilidades E felizmente eu consegui Dar um jeito De ser tudo Que eu quisesse ser Só que o tempo Pra dormir era assim Uma dúvida que eu tenho Era como que você Lidava com medo Do inglês Você sempre foi muito Fluente do inglês Ou quando você começou O processo do Mayonite Foi difícil Então Eu tinha um pouco De medo ainda Porque eu nunca tinha Que Nunca tive que realmente Usar o inglês Pra me comunicar Assim 100% do tempo Eu só me dava Como fluente Porque eu entendia Tudo dos filmes E eu falava Sem muito medo Mas era uma coisa Que eu ainda tinha Que pensar um pouco Sabe? Mas quando eu entrei Na United Eu me joguei E falei assim Se tiver errado Vai estar errado Então eu fui na fé mesmo E meu Deu muito certo O resultado Foi muito legal Em pouco tempo O meu inglês Começou a evoluir De uma forma E hoje em dia Até pra falar português Às vezes eu penso Um pouquinho em inglês Então É tipo Quase como se fosse Português e inglês Assim uma coisa Tô chique já Agora tô assim Boa em taça Minha segunda língua Quase primeira Ó A Camps Mari Perguntou Qual foi o maior Objetivo na carreira Sem ser o relacionado A Downal United Mais pessoal Oi Camps Mari Eu vou te responder A sua pergunta agora É Essa é uma pergunta Complicada Porque assim Eu sempre penso Que eu não quero Dar um limite Para o meu sonho Sabe? Então eu não quero Óbvio que eu tenho objetivos Porque se eu não tiver Objetivo Eu não sei Para onde eu estou indo Mas eu Eu não tenho assim Quando eu Quando fizer isso Pronto É o maior Da minha carreira E é isso Realizei todos os meus sonhos Mas eu tenho Muita vontade De Ter um álbum De muito sucesso E fazer turnê Do álbum Sabe? Fazer uma turnê Espetacular Assim Que fique para a história Com um álbum E eu Às vezes É engraçado Até falando Me dá um pouco de medo Uma ansiedade leve Porque é um sonho Muito grande Mas é assim mesmo A gente tem que sonhar alto Se a gente quer chegar longe Se a gente sonhar pequena A gente vai conseguir Coisas pequenas E não é isso Que a gente quer E você pretende Se olhar mais Para esse lado Da carreira Como cantora mesmo Sim Eu amo cantar Eu amo subir no palco E cantar Inclusive ontem Gente Eu estava assistindo Um vídeo Do One Direction Que é o vídeo Que eles fazem em tour E eu fiquei em uma bad Eterna Eterna Porque eu sinto Muita falta De subir no palco E ver tudo aquilo No clipe Mostra muito Que é um ator De verdade Que é A questão do aeroporto Eles com as aeromoças E aí Conhecendo os fãs Na van No camarim Passagem de som Tudo aquilo Foi me dando Um arrepio Uma bad Eu não acredito Então São nesses momentos Que eu percebo Que eu amo muito isso Sabe? Então eu não me vejo Fazendo qualquer outra coisa Eu amo atuar Amo dançar Amo fazer tudo isso Amo dublar E eu nunca vou parar De fazer essas coisas Sempre vou explorar Todos os lados de mim Mas se eu tivesse que escolher Uma coisa Para essa da minha vida Com certeza É subir no palco E cantar Ah, cantar é bom demais Me deixa feliz Olha, essa é boa A Alete Davis Perguntou Perguntou Muito ainda Tudo isso sobre a vida E aí Eu fico Será que eu estou Passando algo Muito errado Para ele Será que eu estou Será que eu estou Sendo na verdade Só uma menina De 17 anos Que não é Tão madura Que não é tão Independente Mas eu acho que isso É só insegurança minha Porque eu estou Diariamente tentando melhorar Isso é a melhor versão De mim mesmo Porque assim como você falou Eu sei que Eu tive essa noção Recentemente Do quanto eu influencio As pessoas Em como agir Em como pensar Em o que fazer O que comprar E tudo isso, sabe? Eu percebi o impacto Que as coisas que eu faço E falo Tem na vida de vocês Então ao mesmo tempo Que é muita responsabilidade Eu levo isso Como uma forma De tipo De me Realmente me incentivar A aprender mais E mais E mais Cada vez a melhor versão Da Anny Gabriela possível Ó, Anny Acho que em alguma entrevista Que você fez Alguns dias Você falou sobre O preto não ser O favorito Às vezes, né? Muitas vezes Não ser o favorito E como que você Você tem lidado com isso? Você acha que isso Na mídia Vem mudando? Ou é um processo Que Que precisa Alcançar novas etapas? Definitivamente Precisa alcançar Novas etapas Porque, assim Eu vejo que O racismo Que a gente vê Que a gente comenta sobre Está sendo Está evoluindo Aos poucos Óbvio Aos poucos Ainda tem muita evolução Para fazer Mas o estrutural É muito mais complicado De desconstruir Porque é algo Que as pessoas Nascem escutando É uma coisa Que as pessoas Desde pequenininhas Têm com elas Assim É o que elas acreditam E desconstruir Esse sistema De valores Que as pessoas Têm É muito complicado Então Essa questão De o preto Não ser o favorito Vem de muito Assim Não é a questão De tipo Ai, eu não gosto Porque é preto Às vezes São coisas São coisas Que vêm de trás Assim, né? Sabe? Tipo Eu não sei nem As palavras certas Para explicar O que eu quero dizer Mas eu acho Que vocês estão entendendo A pessoa Não bate o olho E fala assim Nossa, ela é negra Eu não gosto Sabe? Mas é a questão Que foi construída A vida dela inteira De falar assim Nossa, talvez essa pessoa Seja um pouco agressiva Nossa Mas ela tem Cara de O que eu ouvi muito já Nossa, cara de pobre Essas coisas Sabe? Ah, essa pessoa É bem Ou tendência De achar que o branco É melhor Isso Exato É a tendência Que a gente tem já De achar Que o preto É inferior Entendeu? Então às vezes Não é tipo Nossa, a cor da pele dela É negra Eu não gosto dela Mas é aquela questão Do estrutural mesmo A gente já está Em desvantagem A gente nasce Em desvantagem Essa é a verdade Então É complicado Assim Lidar com tudo isso Porque eu vivi Muito isso Hoje em dia Felizmente Eu conquistei Bastante gente E eu não sei Se foi quando Eu decidi começar A falar sobre Esses assuntos Que as pessoas Realmente me escutaram Mas Eu lembro que Eu acho que Na nossa primeira tour Foi um momento Complicado Porque Eu me via Fazendo muitas coisas Que eu pensava Que ia surtir Um efeito Que as pessoas Iam amar E eu vivia Me esforçando demais E eu me via Às vezes trabalhando Tipo O tripo Assim Noite sem dormir Para ser algo Incrível Para os fãs E tudo E simplesmente Não acontecia Eu não entendi Aí eu pensava Às vezes a gente Até culpa na gente Mas não falava Não mano Eu devo ser uma pessoa Muito lixo Não é possível Sou eu Sou eu Porque não é possível Mas depois Eu vi que não E eu parei E eu parei com essa Bobagem De me rebaixar E ver que Cara Eu não tinha motivo Eu não dei Um motivo de verdade Para tanta gente Simplesmente me ignorar E foi quando Eu decidi que Não era eu E que eu ia ser Eu mesma E que eu ia bater no peito E falar assim Eu sou uma Gabriela Eu sou assim Se você não gostar Tchau Não precisa Sabe Foi quando Isso tudo começou A mudar Mas ainda existe Isso demais Ainda existe Esse preconceito Às vezes as pessoas Não precisam É simplesmente É aquela coisa assim Se você colocar uma foto Sem dar descrição Sobre personalidade Sobre vida Sobre de onde é Eu não vou ser a favorita E é isso Você colocar uma foto Assim Eu não vou ser a favorita Eu sei exatamente Quem vai ser a favorita Entendeu A favorita Ou o favorito Porque isso é uma coisa Que está enraizada Eu não culpo Os adolescentes Que são nossos fãs Os adolescentes Crianças, adultos Enfim Eu não culpo 100% eles Porque é uma coisa Que está enraizada É mais difícil mesmo De desconstruir Mas eu sei Que se eu botar a foto ali A pessoa não vai apontar E falar Nossa, ela é a minha favorita A não ser que seja Uma pessoa que se achou Ali em mim Que se identificou comigo Que se sente representada Por mim Entendeu Então São coisas assim Que é no dia a dia Que a gente vai observando Que a gente vai aprendendo E que é difícil engolir Mas hoje em dia Felizmente Já chega o meu mecanismo De defesa E eu estou muito mais forte Do que eu era antes E é difícil me derrubar Hoje em dia Viu Eu sei que vocês já lançaram O United lançou muitas coisas Inclusive Acho que a última Foi Stand Together Teve um apelo Um apelo Não só pela pandemia Mas veio um momento Assim Que as pessoas sociais Estavam muito fortes Aqui No mundo inteiro E ela tem um apelo Bem positivo Como que foi a construção disso? Então O United Tem essa mensagem Em geral Sabe? A gente tenta Passar essa mensagem De Vamos nos unir Independente Do que Do que a gente cria Que Região Enfim Tudo isso A gente tem que Ignorar isso E reconhecer Que nós todos Somos unidos Pelo amor E por outros fatos Todos nós somos humanos Todos nós estamos Buscando a mesma coisa Na vida Que ser feliz E transcender Enfim A gente tem que se unir Essa é a mensagem Que a gente Tenta passar Voltou Voltou Aê Voltou Sabe? A gente está trazendo Mais uma pessoa De um outro continente Que a gente nunca Tinha explorado É muito legal A gente ter ela E a gente não tem Preconceito De onde ela veio O que ela é Então eu acho que Come Together Mais uma vez Foi essa intenção De passar essa mensagem Para as pessoas Mas foi um ótimo momento De ressaltar tudo isso Que o 999 é E... Ai, peraí Que tem uma pergunta Ah, não Acho que essa pergunta Você não vai conseguir responder Tem muita gente perguntando Quais são as próximas Funções na United Mas eu acredito Que foi esse período, né? É, galera Difícil Difícil responder Essa Nem aceito E você Você falou que você Canta, dança Filho, adubo Enfim Que você prefere Você ama cantar Tem de falta dos palcos Tem alguma coisa Que você Ainda não experimentou E que você Quer muito fazer Hum... Pular de paraquedas Brincadeira Deixa eu pensar Hum... Cara, eu experimentei Já quase tudo Até circo eu fiz, hein? Até circo eu fiz Hum... Meu Experimentei tudo Não é possível Tem alguma coisa Que eu nunca fiz? Cara Provavelmente Para a área do esporte Porque na área Musical Você já fez musical? Fiz musical Meu primeiro trabalho Foi musical Eu fiz o Rei Leão, né? Ah, sim Verdade É, eu fiz Ah, eu sei Uma coisa que eu tenho vontade De fazer Eu tenho vontade De fazer um longa E um comercial Gente, nunca passei Num teste comercial Nunca! Aí, ela tá Agora tá em cor Pois é E eu Pelo amor de Deus Eu ganhei um comercial Mas eu acho que Vem aí Vem aí É que hoje em dia Já é diferente Mas quando eu era menor Eu tinha que ir pro teste Com cinco mil pessoas E tentar um comercial E nunca deu certo Eu passei pra figuração Mas não passei pro comercial É triste a vida da jovem Mas tudo bem Hoje em dia o jogo virou É Mas uma coisa que eu tenho Muita vontade de fazer É Capa de revista também Eu tenho Eu tenho dois sonhos De capa de revista E eu espero um dia Conseguir Que é a Vogue Itália Eu amo Vogue Itália E eu amo a Rafa E a Vogue Itália Também Esse Essa Esses são objetivos altos Altos também Mas por terem visitado No Vogue Itália Jogo pro universo sempre Nossa A Vogue Itália é maravilhosa Quando eu abro a revista Sempre fica assim Porque o conceito É muito dramático E a moda é Ah, gente Eu já li muito Sobre moda Assim, sabe E quando eu comecei A ler sobre os designers Ficou mais interessante Moda E é uma coisa Mais alternativa Assim Que eu acho que Você só entende Quando você realmente Lê sobre E você vê Mas é maravilhoso Assim O conceito E tudo Ah, espero estar na capa Um dia Bem dramática Bem Mais um pedido aqui É isso, gente Muito pedido A Ariane perguntou Qual foi a maior prova De amor Que uma fã Já fez pra você E manda um beijo Ai, que difícil Ai, tem tanta prova de amor Que acontece sempre Assim A questão de Vários pessoas ficarem Fora do hotel Assim, esperando Em chuva Faça sol Faça chuva Dorme na padaria Dorme isso Aquilo Eu fico Gente Coitado Então, assim Não tem uma pessoa Que eu lembro Mas eu sei que Tem muitas provas Assim E eu lembro que teve Uma que eu gostei Muito Que foi fofinho Foi muito simples Mas foi fofo Eles estavam no Espírito Santo E rolou uma dinâmica Aí com fãs E eu amo O bolinho de aipim Do Espírito Santo Sou apaixonada Assim Bolinho de aipim Com carne seca Tudo pra mim E eu lembro Que eu estava lá E o fã O fã foi pra esse Encontrinho meu E eu A minha mãe comentou Sobre eu gostar Do bolinho de aipim Ele queria Ir pro outro Compra longe É longe o lugar que compra Ele queria ir lá Buscar o meu bolinho de aipim E ele queria me mandar Receita e tudo Essas coisas pequenas Que eles fazem São tão fofas Mas eu fico tão Gente, realmente é amor Não é possível Não tem outra explicação Porque eles Viram o mundo deles De cabeça pra baixo Pra realmente Me ver feliz Eu acho tão lindo Quando eles comentam No Twitter Ou alguma coisa assim No Instagram Tipo Eu vi que ela estava Naquela live Ela estava tão feliz Ela estava radiante Me fez chorar Quando eu comento Que eu estou feliz Eles choram de emoção Sabe? Então é uma coisa Que eles realmente Importam comigo É lindo É, tem muita gente aqui Falando que você é maravilhosa Perfeita Nota tudo Você se manda um beijo Pra você Pedindo beijo Ó, a Clara Marques LP Perguntou Como você se vê Daqui a 10 anos? Ai, todo mundo Perguntar isso, gente 10 anos é tanto tempo Meu Deus Eu não sei nem como Eu vou estar Daqui a 5 anos Mas 10 anos, gente Eu não consigo me ver Porque tudo pode acontecer Isso que eu Sempre deixo na minha cabeça Tudo pode acontecer Não dá pra eu falar assim Estou Me vejo em longa Me vejo em uma turnê Me vejo em não sei o que Mas eu pretendo Eu pretendo Estar Na minha Segunda turnê Na minha segunda turnê Ainda Você acha que ainda Estou na Lunatic? Não faço ideia A gente vai estar bem velha Até lá Mais ou menos Mais ou menos Bom Antes de vir aqui Conversar com você Eu confesso que eu procurei Um pouquinho sobre você E eu achei um fato Um pouco curioso Você vai fazer 18 anos No mesmo dia Que eu completo 23 Fazemos o libertário No mesmo dia Arrasamos Maravilhosa Libriana Libriana demais E aí eu quero saber Quais são seus objetivos Para depois Desses 18 anos Já tem alguma coisa Planejada A gente viu Que a Maísa Quando ela fez Os 18 anos Ela deu uma revelada Como que vai ser Os 18 anos Não sei É uma pergunta complicada Eu acho que Definitivamente Eu vou poder Provar mais coisas Da vida E compartilhar com vocês E é isso Não faço ideia Do que pode ser Não faço ideia Do que pode ser Essas coisas Mas acho que Nem dirigir Quê? Nem dirigir Todo mundo quer dirigir Quando você quer Dirigir, gente Mas dirigir Eu treino já Lá nos Estados Unidos Você pode dirigir Com 16, né? Então eu já treino Dirigir Não é tão especial Ah, mas eu vou tirar Minha carta É isso Mas eu definitivamente Vou Espero poder Falar sobre assuntos Maduros com vocês E coisas diferentes Que eu provar E vou falar assim Ó, agora Fiz isso, fiz isso Da hora Vou compartilhar com vocês Mas não faço ideia Tudo pode acontecer Bom, ó Tem muita pergunta Que já foi respondida Gente Eu vou deixar a live Salva, tá? Quem chegou agora Tem gente perguntando Uma coisa que a gente Já falou aqui Mais uma É pedindo pra você Cantar Moana Canto, gente Essa é a mais pedida Do universo Uma vez Nos primeiros shows Na era Eles pediam pra eu Cantar Moana No meio do show E eu cantei E foi tudo Mas eu canto pra vocês Agora Vamos lá O horizonte Me pede pra ir Tão longe Será que eu vou? Ninguém tentou Se as ondas se abrirem Pra mim de verdade Com o vento eu vou Se eu for Não sei E acerto Quão longe Eu vou Ah, muito obrigada Muito obrigada Imagina Olha só É, acho que são essas As perguntas todas Que estão fazendo aqui agora Já foram respondidas E é isso, Anny Muito obrigada Pela sua participação Obrigada por ter aceitado o convite Obrigada por ter Abre a família aqui Pra gente Imagina Eu que agradeço de coração Foi uma delícia o papo aqui Espero que Sempre alguém leva Alguma coisa de importante Das lives que eu faço Então espero que essa Não tenha sido diferente Espero que vocês tenham Levado alguma coisa Ou aprendido algo novo aqui E um beijo pra todos vocês Já não vejo a hora De ver músicas de novo E abraçar eles de verdade Não pode agora Sofre É, agora vai demorar um pouco Enquanto essa vacina não sai Não vejo a hora De ver vocês de um palco Só que chegou agora A live vai ficar salva, tá? Então não se disserem É isso Muito obrigada Só um recadinho Que todos os dias A gente tá tendo live Às 17 horas Então amanhã a gente tem live E é isso Obrigada Beijo Tchau, tchau Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau